A barba e os cabelos brancos são marcas da experiência deste médico que há 40 anos exerce a profissão. A maior parte deles em um posto de saúde no interior da Bahia. Frequentemente alguém passa mal ou então alguma mulher resolve parir de noite, né? E aí eu vou lá e atendo, né? Atendo qualquer pessoa que passa por essas situações. Independente de ser fim de semana, eu vou lá para costurar e tal, ou cuidar de alguém que passou mal em qualquer momento. Sildo é indígena e atua pelo programa Mais Médicos, no Amazonas. O programa do governo para melhorar o atendimento chega a cerca de 63 milhões de brasileiros, em mais de 4 mil municípios. Eu trabalhando na mesma comunidade, falando a mesma língua também, né? Que é idioma, né? Própria da aldeia, própria da tribo de Kuna também, né? E isso é importante para mim. Áureo e Sildo estão entre os 12 profissionais homenageados pelo presidente da República com a medalha da Ordem do Mérito Médico, em comemoração ao Dia do Médico. Receberam a honraria profissionais que atuam desde a atenção básica até a pesquisa e gestão da saúde. A Ordem do Mérito Médico foi criada em 1950 e é concedida a profissionais de saúde que se destacam no exercício da profissão por prestar serviços notáveis ao país. Desde 2004 já foram concedidas 63 medalhas a nomes como Adib Jateni, Drauzio Varela e Zilda Arnes. Estão sendo homenageados pelos serviços relevantes prestados à medicina e à saúde brasileira. São médicos de atenção básica, são médicos de atenção especializada, médicos índios que trabalham lá nos D6, são funcionários públicos que se dedicam a analisar as novas tecnologias. De modo que homenageamos um conjunto de pessoas, pesquisadores da Zika, de outras áreas, que são relevantes para o trabalho que nós temos de levar saúde ao povo brasileiro. O presidente Michel Temer destacou a diversidade de profissionais agraciados com a medalha e ressaltou o papel social do médico. O médico é alguém recepcionado pela família e faz, volto a dizer, vou ser repetitivo, um trabalho social extraordinário. Estas medalhas têm um significado especial. Elas não se circunscrevem apenas ao momento da solenidade, mas elas têm uma dimensão muito mais ampla porque elas repercutem para o futuro. Os senhores e as senhoras sairão daqui dizendo que coisa importante ter sido agraciado com esta medalha, porque ela servirá, volto a dizer, de incentivo para todos os colegas da profissão.